E aí manaquistas, Ricardo aqui novamente com mais um vídeo. Já faz um tempo que eu não coloco voz e rosto nos vídeos, mas é que houveram algumas coisas pessoais para resolver que eu não me impossibilitou de aparecer. Mas eu nunca deixei de fazer vídeos e postar para vocês. Prometo que a partir de agora vocês vão me ver e ouvir mais vezes, tá? Mas vamos falar do Spell Slinger, jogo novo da Wizards of the Coast, lançado agora 10 de agosto. O jogo é ambientado do mesmo mundo Magic the Gathering e usa muito das regras e maneiras de jogar. Mas não, não é Magic para celular. Spell Slinger é um jogo diferente do Magic que você está acostumado. Lembra bastante Hearthstone, apesar de não ter jogado muito Hearthstone, lembra bastante Hearthstone. Esse jogo estava em beta desde 2019, por uns meses eu participei, até que teve uma atualização e meu celular ficou incompatível e eu não joguei mais. O jogo é bem legal de jogar, é bem mais simples que o Magic, mas mais complexo que Hearthstone. A versão que vocês vão ver aqui no vídeo é a versão da Steam. Depois de baixar o jogo, você pode fazer login com a sua conta da Wizards of the Coast, que você tem para o Arena. E você vai ficar com o mesmo nome de jogador do Arena no Spell Slinger também. Ou você pode conectar com a Steam e fazer o cadastro novo. Vamos lá dar uma olhadinha no jogo? Valeu! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Eu sou Ben, 14-time campeão e seu novo patrão. E você vai ser nosso próximo star. Star of what, you ask? Why, the greatest magical sports competition in the Love Keepers! Even now, the famous planeswalkers Chandra and Gideon are here, locked in epic battles. And now it's time for me to show you the action! Loser by's lunch? You're on, Gibbs. Here comes the Bane! We fight as one! Gideon amps it up with his special. Lead the charge! Chandra's about to take a hit if you don't help her out. Drag those creatures and block, block, block! Boosh! Just like we practiced. I'm just getting warmed up. You come at the Queen, you better not miss. This is better to be worth my time. Tell that volcanic dragon to attack! Mm-hmm. You can't attack with that yet. Fight the fire? Get burned. You have bested me. Chi-fi-taculous hell-slinger! Let's get you set up! Here's all the core cards you'll need to get in there and show them how it's done! He lets you recruit a Spell Slinger to your team. Check him out. Just where I live. I'm here, you're welcome. Think fast. You impressed Chandra with your quick thinking in her battle against Gideon. Here in the arena, cards mean influence. And all that influence earned you a key. Use your first key to add Chandra to your team. She'll help you earn more keys in no time. I'm here to win! Here's the good stuff. Any of these modes will let you complete my challenges. You and Chandra can spar with some other Spell Slinger or climb the ladder in Standard to increase your rank. No matter what you choose, you will earn progress towards challenges. Need a refresher? Brush up on the basics here. Gideon will get you started with the basics. Gideon will get you started with the basics. Gideon will get you started with the Ah! Aham! 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 We'll go right through them! No corner! Fight the fire, get burned! You will have best in me! Charge to perfection! I did a win! Now let's go grab those rewards! I've got some special challenges for you! Complete them to earn some sweet, sweet rewards! Grab that completed jack and claim your right for rewards! Ooh, look what you got! Phew! I can't wait to see what's inside! Open that pack and let's see what you got! The suspense is killing me! Here you can buy cards and packs and more! And get some free stuff too! Show the crowd what you got! The forest fights alongside me! Yeah? Hmm! Hehehe! Hehehe! Ah! COMING THROUGH! CRUSH! Tire now! Ah! Tire now! Such strength! Smashy! Smashy! Ah! Ah! Run! Fight the fire! Get burned! You have vested me! Charge perfection! You have to be defeated! 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 Holy crap! Obrigado! Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!